Olá a todos, foi dada a largada, é amanhã a grande motocarriada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Eleição de 2022 Agenda dos candidatos ao governo do Maranhão, Carlos Brandão e o Everton nesta terça-feira, dia 27 Presidente Ivers tem atividades em São Paulo, Bahia e Pernambuco nesta terça-feira Veja a agenda Classificados TV Lagoa Digital, aqui você divulga sua loja e seu empreendimento Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar Planificadora que delícia e comercial Pereira Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos Trilha do Cevejinha, eletrolacente, elegância e economia para o seu lar HR Multimarcas, nossa marca é seu estilo Avenida Jaci Saraiva, 140 Centro, Lagoa do Mato, Maranhão Varedão das Carnes, onde você encontra carnes de qualidade e um bom atendimento Foi dada a largada, é amanhã a grande motocarriada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Convidamos você a participar desse grande evento em apoio ao nosso candidato a presidente Lula Vamos nos reunir e declarar o nosso apoio Será nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, às 4 horas da tarde, com saída no Posto Saraiva, bairro Cosmo Lembrando que poderá participar como quiser Venha no seu carro, na sua moto, bicicleta e a pé também Eleição de 2022 Agenda dos candidatos ao governo do Maranhão Carlos Brandão e o Everton, nesta terça-feira Carlos Brandão, pela manhã e a tarde o candidato cumpre a agenda administrativa Às 22 horas ele participa de debate na TV Mirante O Everton Rocha, às 9 horas o candidato participa de reunião com coordenação de campanha Às 22 horas ele participa de debate na TV Mirante Presidenciáveis têm atividades em São Paulo, Bahia e Pernambuco nesta terça-feira, veja a agenda Ciro Lula Bolsonaro terá compromissos em Pernambuco e na Bahia Candidatos à presidência da República divulgaram seus compromissos de campanha Para esta terça-feira, dia 27 Confira os detalhes abaixo Ciro, às 11 horas encontro com a militância e candidatos do PDT Em Caboão da Serra, São Paulo Às 7h30, sabatina no Jornal da Record Da Record TV, em São Paulo Às 8h45, live para o Ciro TV de São Paulo Bolsonaro, às 9h30, motossiata Em Petrolina e em Juazeiro Às 10h30, comiço em Juazeiro Almoço do Bodódromo, em Petrolina Uma hora Entrega do título de Cidadão no Bodódromo, em Petrolina Lula, às 10h Encontro com representantes do segmento do esporte no país Como atletas, ex-atletas, jornalistas profissionais e dirigentes em São Paulo Pacificados TV Lagoa Digital Aqui você divulga sua loja e seu empreendimento Atenção clientes e amigos O Varedão das Carmes avisa que tem boi novo E várias ofertas em carne bovina, suína e frango Costela 22, carne moída 25, ossada 5 e o frango 15 E também bastante verduras, tomate de 5,50 o quilo Pimentão de 1 real e a maçã 50 centavos E muito mais no Varedão das Carmes Funcionando todos os dias da semana A Distros Informática avisa que está com matrículas abertas Para novas turmas de curso de informática Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias Ficamos por aqui, até amanhã com mais um LD Notícias